Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Vamos para umas partidinhas de blitz aqui no chess.com, vamos lá? Vamos abrir aqui o chess.com e vamos colocar aqui umas partidinhas de 5 mais 0, tá bom. 5 mais 0 tá legal, vamos ver quem é que vem aí. Vou apertar aqui que tá... Já começou, é um espanhol isso aqui? Não é, não sei não hein. É espanhol galera, tá ficando bom de bandeira. Defesa francesa, vamos nessa. Espanhol jogando a defesa francesa. Tá tudo na Europa aí, tá tudo na Europa. O que que é isso? O cara agressivo aí já sai, mas aqui é padrão, né? Padrão de... De... De francesa. Tá. Eu não vou com bispo D3 não, vou jogar diferente. Bispo D3, jamais, jamais. Tá. Vou jogar diferente essa francesa aqui. De um jeito que ele nunca viu e nem eu. Vou jogar de um jeito que ele nunca viu. Nem eu vi isso aqui. Olha só hein. Vamos lá, ele tá fazendo lance padrão aí. Vai acabar levando uma sapecada aqui. Ele não contava com o meu bispo H3 agora. Então, já temos ameaças aqui na posição. Ah, ele vai assim, tá? A dama tá protegendo. Ok. E aí? E aí? Ele quer colocar o cavalo aqui. E aí? Qual é que é? Vambora, vamos pra cima. Cavalo aqui, vambora. Vamos pra cima. Jogar pra frente aqui. Jogar pra frente. Ataque lá em E6, ataque total. Atacou minha torre. Vambora pro sacrifício, Rafa? Tá, 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 tá. Ele sai. Sacrificar a qualidade mesmo? Não sei se vai precisar. Que loucura! Pra cima dele. Agora eu tenho que tomar cuidado com o ataque Zinho F2, né? Ah, caiu a torre dele. Agora que eu vi, que bonitinho. E depois tá caindo o bispo. É, ele vai pegar uma torre limpa minha. Ah, tá bonitinho isso aqui. Eu não calculei nada disso. Eu não calculei nada disso. Vambora. Não tá feio isso aqui, não. Não tá feio, não. E agora, como é que a gente vai continuar aqui, hein? Bispo G5, dama E1, né? Pra dar mate. Então vai. Dama por B2 ele vai jogar? Não, ele não é maluco. Dama E2 é muito passivo. Dama E1. Se ele capturar em B2, cavalo sai, ele captura em C3, cavalo vem pra cá. É meio duvidoso. Se ele tomar em B2, bispo por F6, G por F6, torre 8. É, não é mal. Vamos nessa. Dama E1 protegendo o cavalo. Dando suporte pra coluna E. Ameaçando trocar tudo aqui. Se ele joga um cavalo aqui, eu não calculei, hein? Aí eu vou pra cavalo D2, pelo menos eu ganho tempo. Tá de bom tamanho. Acho que é jogável isso aqui. Ele atacou minha dama já. Torre aqui é ruim, né? Direto. É ruim. Tá, ele atacou minha dama. Tem o dama C1 aqui, hein? Onde é que vai esse cachorro? O dama C1 não é ruim não, hein? Aqui F2 tá desprotegido. Toma cuidado, Rafa. Bom, cavalo E4, torre toma. Seguido de dama toma. E se não, eu tô levando o cavalo pra D2. Acho que tá de bom tamanho. O quê? Ele atacou minha torre. Que danadinho, hein? Bispo toma. Ele quer atacar aqui, ó. Esse aqui é o perigo. Esse aqui é o perigo. Ele tem ataques muito fortes aqui. Muito fortes. Vamos voltar um pouquinho a torre. Eu capturava não. Lá em B7 é suicídio. Eu acho que eu tenho que voltar a torre pra E2. Pra proteger em F2. Pra combater um cavalo E4. Coisas desse tipo, né? Torre E5 não é mal também. É que ele joga cavalo E4 e já tá atacando, né? Vamos segurar aqui um pouquinho a casa de F2. O cavalo tá atacado. O cavalo dele voltou. E vamos levar o nosso cachorro. Ele vai ter que jogar aqui e a gente vai trocar, né? A gente troca. E agora eu volto pra dama pra E1. Acho que tá legal. Toma o cavalo primeiro. E joga esse final. É, né? Porque esse cavalo chega lá em E4 e não sai nunca mais, né? Pronto. Beleza. Vamos jogar esse finalesco. Já mandou um B5 aí. Vamos trocar a pedra. Vamos trocar a pedra aqui. Tchau. Tchau. A coluna E é nossa. Tem tema de mate na fileira do fundo dele. Acho que é jogável a posição. Então o problema é só o meu tempo, né? Dama E6 aqui é bom, hein? Dama E6 aqui é bom. Ele segurou lá. E agora? H5, H6? Ué, por que não, né? Dama G5 não pode. Tá. Leva o rei. Faz igual o Carlsen. Leva o rei. Melhora a posição do rei. Melhora a posição da dama. Vamos ver se o Carlsen faz dar certo. Não sei. Aqui. Vamos lá. Vamos jogar um G5 aí. Vamos ver esse final aqui. Nosso rei tá melhor, né? Nosso rei tá melhor aqui. Eu dei a coluna E? Quase. 1 minuto e 20. Vamos jogar esse final aqui. Eu acho que eu ganho. O rei dele não sai tão fácil. É. Agora leva o rei, Rafa. Leva o rei e joga G5. Ou já rasga um F4 aí, hein? F4, G5 também é legal, hein? Vai. Ele quer jogar B4? Entendi. Então esse aqui parece bom. E joga com o rei G3. É. Acho que é razoável. E agora sim F4. F4, F5. Tá de bom tamanho, hein? Capablanca ficaria orgulhoso, hein? Olha só. Vamos ver. Escondeu aí o rei. Já podemos forçar a troca. Devia ter feito, né? Já devia ter feito. Ele evitou. Então vamos embora. Vamos pra cima. Ele evitou. Eu quero dar mate. Perigoso isso aí, hein? Ele não tá levando mate em dois aqui? Ah, dá até pra levar um tempinho aqui. Eu vou até dar uma espreguiçada. Ele vai abandonar. Vou deixar ele abandonar. Aquele momento que você fala, uh, vamos dar uma espreguiçada, uma relaxada. Ele não vai abandonar? Então vamos dar mate. Beleza. Boa partida aqui. Boa partida. Será que dá tempo de mais uma? Sete minutos de vídeo? Dá tempo. Vamos lá, hein? Mais uma partida de blitz aqui no chess.com. Pegamos o holandês aí, ó. Discípulo de Guiri. Discípulo de Guiri. Não veio pro empate, né? Eu não queria jogar francesa. Você vai me forçar a jogar francesa? Eu nunca joguei francesa na minha vida. Com cavalo de dois ainda. Vamos lá, vai. Vou jogar como se eu soubesse alguma coisa aqui. O jogador de francesa fica pressionando o pinhão central. Então eu vou fazer isso. Tá, ele vai jogar em quatro, né? Tá. Se ele avançar... É, eu não quero que ele avance. É, vamos fazer isso aqui, vai. Vamos jogar qualquer coisa assim. Não pode ser ruim isso aqui, né? Bispo G5, bispo E7. E cavalo toma, dama toma. É, não pode ser ruim isso aqui. Tá bom. Agora eu tenho que aprender a usar o bispo de casas claras, né? Eu vou ver se eu jogo um E5 daqui a pouco. Pô, já mandou uma dessa? Na lata, sim? Então vai. Na lata. Esse aqui é muita ousadia, né? Não deve funcionar isso aí. Não deve funcionar. Não deve ser bom, não. Tá bom. Vamos trocar aí da ROC. Ou deixa assim ir da ROC direto. Não, troca e ir da ROC. Tá. E agora a gente vai tirar o bispo daqui, né? Ah, jogar E5. Ganhamos um tempinho pra jogar um E5 aqui, hein? Tá, esse foi chato. Queria jogar E5, ele não deixou. Mandou bem, ele mandou bem, danadinho. É, colocou um cavalo estratégico aí em E5, né? Ok. Um cavalo estrategicamente colocado em E5. Eu tenho um bispo estrategicamente colocado em D5. Eu tô pensando em jogar um torre D1 pra ganhar uma peça. Mas, é, se ele toma, eu tomo. Vou ter um ataque interessante no peão central. Não é ruim, não. Vambora. Vamos desenvolver peça. Vamos desenvolver peça. Um ataque bacana aqui. Ele defendeu, eu tenho esse agora, hein? Não é ruim, não. Vambora. Não pode ser ruim. Não pode ser ruim. Aí o discípulo diguir. Será que ele vai conseguir agora? Parece que eu tô um pouco melhor aqui, mano. Eu não sei, não. Ele, sendo discípulo diguir, pode ser que ele arranque um empate aí, hein? Tomara que não. Tomara que não. Ele não consegue atacar essa torre. Seria a chave, né? Se ele conseguir sair com a dama atacando essa torre, ficaria complicado. Aqui eu vou ter que capturar de peão, né? Peão tá bom. Vamos avançar os peões? Ou tá na hora do profilático? Tá na hora do profilático. Esse é de bom tamanho. Tá na hora de profilaxias. Torre d5 também era bom, hein? Vamos avançar o peão direto. Esse aqui é bom primeiro. Mas eu posso avançar com calma. Ele vai continuar pressionando aqui. Vamos jogar esse finalesco. Eu acho que tá bom pra mim isso aqui. Agora eu tô protegendo em A6. Se ele jogar da uma B7, eu jogo as torres aqui e tô protegendo aqui. E a torre tá segurando aqui. Parece bom. Não pode ser ruim. E aqui, fazer um canhãozito. Não, canhão não. Acho que aqui é melhor, né? Eu tenho que dar suporte pra esse peão avançar. Não tá muito claro como eu vou fazer isso. Jogou o profilático. Esse aqui parece bom, olha só. Eu tô atacando a torre. Tô dando suporte pra avançar. Essas torres estão se protegendo. Eu tô desguarnecendo aqui. Então talvez esse seja mais forte. Sem desguarnecer ninguém. Sem desguarnecer ninguém. Aqui tá protegido. Estamos atacando a torre. Dois minutos e cinquenta. E dando suporte pro peão avançar. É, que danadinho. Que danadinho. Tudo bem. Eu vou avançar o peão de qualquer manobra. Ah, agora esse. Ganhamos um tempo. Ganhamos um tempo especial. Especial pra jogar esse agora. Se ele bloquear de novo, agora tem esse. Legal, foi boa a manobra. Agora eu tô ameaçando avançar os dois peões. Ninguém segura essa peãozada. Ninguém segura. Toma cuidado aqui. F7 tá bem protegido. É, aparentemente tá tudo bem protegido aqui. Moi e Tri 2. Dois minutos e meio, tá bom? Metade do tempo. Será que ele já vai abandonar? Não, vai pra luta, né? Ele tá calculando aqui. Como é que ele pode dar uma enrolada? É uma dificultada. Ah, avançar os peões. Vamos nessa. Vamos avançar os peões. Não pode ser ruim avançar os peões aqui nessa hora. Já podia ter avançado, não. É, podia talvez. Podia ter avançado direto, né? Mas. Mas, mas, mas. Tá tudo bem. Aqui. Este. 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 Um abraço aí pra galera de Portugal. Você não vai trazer o rei. Não vai não. Deixa o rei quieto aí. Deixa o rei onde ele tá. Ah, não, não, não. Não faça isso comigo. Torre de dois, não adianta que eu dou cheque. Aí perde a torre. Ah, voltou essa, né? E agora a torre entrou na sétima. Aqui eu tenho que deixar protegido. Senão ele tem essa daqui a pouco, né? Ah, ele jogou dessa maneira. Se eu jogo aqui, ele joga aqui, né? Ele é danadinho. Eu tomo, ele toma. Mas e aí? Eu avanço. É, ele é danadinho. Se eu jogo aqui, ele toma lá. Não, ele toma aqui, né? É, foi danado ele aqui, hein? E se eu tomar aqui, ele toma aqui, eu tomo lá. Depois tomo aqui, tá caindo aqui, mas tá caindo lá. Vambora. Um minuto e meio dá pra ganhar. Um minuto e meio dá pra ganhar. É isso aí. É isso aí. Ele é danadinho. Ele queria me enrolar ali. E agora, Rafa? Deixa esse peão? Não, né? Vamos com muito sacrifício. Ele vai ter que capturar esse peão. Com muita dificuldade. E ao custo de outros peões aqui. Ao custo de outros peões. Ao custo de outros peões. Eu tenho um peão a mais só? Eu não vou trocar a torre, não, então. Então eu não vou trocar a torre. Mas tem um minuto, né? Guiri, guiri. Guiri, guirizinho. Agora sai avançando aqui, ó. Guirizinho, guirizinho. 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 Pô, ele se saiu bem. Eu acho que eu errei nesse final em alguma... Ah, aqui ele perdeu uma... Já o peão... Aqui eu ganho esse final. Agora acabou. Não faz o pré-move que ele joga esse na malandragem, né? Mas aqui com 56 segundos eu acho difícil ele fazer isso. Este final tem que estar ganho, né? Este final tem que estar ganho. Este. Antes que seja tarde. Este agora. E agora este. Um jogador audaz. Perspicaz e audaz. Um jogador perspicaz e audaz. Tá bom. Ele quer vir pra cá. E aí? Vamos direto nessa, então. Vamos direto nessa. 36 segundos. Um jogador perspicaz e audaz, hein? Perspicaz e audaz. É isso que você é. 20 segundos. Estamos melhorzinho no tempo. Pouquinho, né? Pouquinho melhor no tempo. Por que não? Oh, que jogador danado. Então vai. Rei tá preso. Que jogador danadinho, hein? Sobe peão, sobe torre. Sobe peão, sobe torre. Ah. Malandro você, hein? E agora? Agora sobe este. Este. Sobe peão, sobe torre. Sobe peão, sobe torre. Agora sobe... Sobe o rei. E aí? Maravilha, conseguimos aqui vencer o holandês. Maravilha. Joguinho difícil aqui. Eu ia ter que dar um cheque ainda, tentar me livrar. Estávamos um pouquinho melhor no tempo, um pouquinho melhor na posição. Foram boas partidas aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu. Cavalo H5. No tabuleiro de xadrez. De xadrez. No tabuleiro de xadrez. Só lhe faltava um... Arregula de xadrez.